Agora chega pra cá, a população chamou e o Balanço Geral tá lá pra mostrar a situação. A desorganização do trânsito no Conjunto Santa Lúcia. A repórter Candice Matos tem os detalhes. O Balanço Geral está aqui em uma das rótulas do Conjunto Santa Lúcia. Pra você aí de casa se situar, a ponte que dá acesso ao Conjunto é logo ali. E aí, nessa primeira rótula que a gente vê, nesse momento, é que estão acontecendo diversos acidentes. O problema por aqui é a falta de sinalização, segundo as pessoas que convivem aqui na região. Parece que as pessoas não respeitam a rótula porque também não tem uma sinalização. E aí fica difícil de saber de quem é a responsabilidade. Isso, realmente fica difícil saber qual mão que vai, qual mão que vem. Ela teve aqui acidentes com moto, carro, aqui logo de manhã, 7 da manhã, aqui do lado do café, que o movimento é muito grande. E a gente parece que fica apelando pra ter pelo menos uma sinalização, né? O que acontece é que vem motorista de um lado, vem motorista do outro. Chega um momento em que eles se encontram e aí o risco de colisão é muito grande. E aí quem pode me falar com muita consciência sobre esse dia a dia difícil, vocês têm um ponto de mototáxi aqui, é o Paulista, ele que trabalha aqui nesse ponto de mototáxi. O que é que você vivencia, o que é que você vê todos os dias, Paulista? Ó, todos os dias, assim, pessoas não respeitam a sinalização aqui, né? E geralmente quem vem dos condomínios lá de cima e quem tá chegando do trabalho, principalmente horário de pico à noite, ninguém respeita ninguém. Se você tá aqui, já aconteceu de a gente estar aqui, no motoboy aqui, vir carro desgovernado, já atravessar aqui essa rótula aqui, já pegar o moto. Então, assim, ninguém respeita ninguém. Eu queria que vocês viessem comigo, a única placa que tem aqui nesse local está bem debaixo da árvore, quase que não se vê essa placa. Na verdade, essa placa tinha que estar ali, ó. Essa placa tinha que estar mais à frente, mais na esquina, mais visível. É, isso, porque quem vem de lá e quem vem do outro sentido, eles não fazem a rótula aqui pra seguir pra lá. Eles já vêm aqui direto, aí acontece que vem um de lá, desce, acaba entrando aqui, ó, é o que vem daqui, aí vira aquela bagunça, né? Então, dona Sônia, diante do que vocês vivenciam todos os dias, vocês fazem um apelo, pelo menos a SMTT, pra colocar a sinalização e, quem sabe, até os motoristas começarem a respeitar. Ah, sim, com certeza, é o que a gente pede, né, porque não é possível continuar assim, né? Então, atenção, dona SMTT, de acordo com esse apelo dos moradores, é importante que se coloque placas de sinalização. E, a partir daí, de repente, até cobrar do motorista, dos motoristas, uma postura mais correta, não é, de respeito às sinalizações existentes. Candice Matos para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.